A polícia investiga o acidente que matou um ciclista em Porto Alegre. Ele foi atropelado por um táxi e agora parentes e amigos organizam uma homenagem para hoje à noite. Aos poucos a bicicleta vai sendo preparada. Quando estiver pronta e pintada de branco, vai ser levada por um grupo de ciclistas até a avenida Severo Dúlios, na zona norte de Porto Alegre. Foi onde, no domingo pela manhã, o arquiteto Joel Fagundes foi atropelado por um táxi. Ele costumava pedalar todos os dias há 30 anos e defendia as bicicletas como meio de transporte. Essa homenagem está sendo organizada por ciclistas de diversos movimentos. Vamos todo mundo se unir hoje. A bicicleta era do próprio Joel e foi entregue pela família para a homenagem. Eduardo já ajudou a confeccionar outras 14 bicicletas como essa. Todas foram espalhadas pela capital, onde ciclistas morreram em acidentes. São as Ghost Bikes, que em português significa bicicletas fantasmas. Uma Ghost Bike é uma homenagem àquela pessoa que infelizmente perdeu a vida por causa da nossa sociedade, que é muito rápida. Se tu obedecer limite de velocidade, tu vai ser cobrado pelos passageiros, tu vai ser cobrado pelo teu chefe, pelas tuas empresas. Isso é uma homenagem para o Joel, uma homenagem para todos os ciclistas que infelizmente perderam a vida no nosso trânsito. Essa Ghost Bike foi fixada aí em março do ano passado. É uma homenagem à estudante Patrícia Figueiredo, que na época tinha 21 anos. Ela foi atingida por um ônibus enquanto andava de bicicleta nessa região, entre as avenidas Érico Veríssimo e Venâncio Aires. Centenas de ciclistas participaram da homenagem. A bicicleta foi colocada em uma placa de trânsito e, a pedido da EPTC, empresa que cuida do trânsito em Porto Alegre, foi trocada de lugar. Fábio era amigo de Patrícia e ajudou a consertar a bicicleta que ela usava um dia antes do acidente. Não passa. A dor não vai passar nunca. E eu era amigo. Imagina, para a família, ela era a última, a caçula, a única filha mulher. A gente só quer praticar o nosso esporte e poder voltar para casa. Hoje de manhã, a poucos metros de onde Patrícia morreu, outro ciclista quase foi atropelado. Ele atravessou a avenida Érico Veríssimo quando o sinal estava verde para os carros. No ano passado, segundo a EPTC, seis ciclistas morreram em acidentes na capital e quase 250 ficaram feridos. E aí